É o piseiro que tu quer, toma, toma, os gêmeos do paredão Yuri Will que tá na casa e vai te botar pressão Tá na boca da galera, os gêmeos do paredão Hoje ela tira a braba, rebolando a raba Subindo e descendo, toma tapa no bundão Faz história pras amiga, inveja pras recalcada Que novinha saliente, essa bunda é premiada Vai sentando no talento, toma toda a atenção Novinha sapequinha, toma tapa no bundão Toma tapa, toma tapa, toma tapa no bundão Toma tapa, 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 tapa no bundão É o melhor que chega em casa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota, mata, pão É o melhor que chega em casa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota, mata, pão Então vai, já se prepara, prepara, prepara E eu boto, 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 narra, bota, mata, pão Estourou o caminhão de demotos, paredão marreta, paredão imperador Saveiro, só pressão E o Will que tá na casa e vai te botar pressão Tá na boca da galera, os gênios do paredão Hoje ela tira a braba, rebolando a raba Subindo e descendo, toma tapa no bundão Faz história pras amiga, inveja pras recalcada Que novinha saliente, essa bunda é premiada Vai sentando no talento, toma toda atenção Novinha sapequinha, toma tapão no bundão Toma tap, toma tap, toma tapão no bundão Toma tap, 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 tapão no bundão É o melhor que chega em casa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota, mata, pão Então vai, já se prepara, prepara, prepara E eu boto, 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 narra, bota, mata, pão E aí, Túlio Forte, gás Neto Aves Online Saúde Paredão Leão Nunes Tchau Tchau Tchau